Queria pedir para vocês ficar esperto no zap de vocês, não deixar passar nenhuma mentira e também não passar mentira para frente, não aceitar nenhuma provocação. Na rua que a gente mora, na loja que a gente frequenta, na igreja que a gente frequenta, a gente vai ter que ocupar cada rua, a gente vai ter que falar em cada loja, em cada banco, em cada porta de fábrica, em cada ponto de ônibus, a gente vai ter que falar para não deixar que a mentira ganhe da verdade. Eu vou fazer um apelo para vocês, eu não tenho perna para andar em todas as casas, então eu quero tomar a perna de vocês emprestada e andar por todas as casas pela perna de vocês. Eu não tenho garganta para falar para todo mundo, todo dia, e eu queria que você me emprestasse a garganta de vocês para que eu pudesse falar e vocês falassem por mim. Eu não sei se tenho coração para enfrentar toda a diversidade, mas certamente eu usarei o coração de vocês para que a gente transborde entre país de amor, entre país de fraternidade e a gente consiga mandar o ódio embora. Sem medo de ser feliz